Música Vinícius, parece que está acontecendo um pequeno problema anual na roção É bem complicado quando a gente está dando um vídeo de guerra e dá algum probleminha ali Que é um momento de tensão E eu estava falando do Daniel Colete, mas esse é o Luiz Carlos, que é um dos cantores também E eu acho que eu vendo ali as imagens, eu acho que o Daniel Colete não veio não Acho que o Daniel Colete não conseguiu pegar o voo não Então vai ser o Saul Luiz Carlos que vai ser o cantor do apito Mas também ele manda muito bem, conhece o Luiz Carlos Ele foi lá no encontro samba, uma pessoa muito gente boa e um cantor excelente Talvez por isso ele tenha dito, tenha falado para o público Eu não consigo sem você, eu só consigo sozinho Vamos escutar então esse início do desfile Vai o pulão! Vai! Bate no peito e diz A namoradinha da Costa Doce chegou Mais uma vez, vai confirmar Bate no peito Bate no peito e diz Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo A namoradinha da Costa Doce chegou Boa! Bate no peito e diz Maravilha! Alô? Alô, você! Alô, você! Alô, você que veio de tão longe de cima, no porto seco! Alegria, 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 alegria! Maravilha! Ah, não você! É agora, é agora, é agora! Bate no peito em ti! Geraldo! Gente da antiguidade Sua origem até hoje nos faz pena É alimento para toda humanidade Vambora! Vai, vai, vai! É alimento para toda humanidade Se liga aí! É alimento para toda humanidade Prosperidade vai trazer E assim a vida florescer O branco, o ouro, o branco é saboroso Pro seu paladar Combinação perfeita Pra se alimentar Repete! O branco, o ouro, o branco é saboroso Pro seu paladar Combinação perfeita Pra se alimentar O presidente é o Marco Antônio Vilger O Marcão O diretor de carnaval, a diretora de carnaval É Alexandra Amaral O diretor de carnaval é o Júlio César Lemos O Julião O carnavalesco e figurinista é o Hernani Siqueira E a escola está trazendo este ano como enredo Apido de ouro Faz o prato principal Arroz, o ouro branco na festa do carnaval Agora 5 horas 25 minutos As arquibancadas 6 e 25 As arquibancadas já não estão tão cheias como estavam no princípio dos estudos dessa noite Obviamente por se tratar de uma escola que vem de longe A dificuldade existe de se trazer também o público da escola até a Porto Seca Mas a escola vem com muita divulgação A gente vê os componentes não só cantando e cantando muito bem o samba Como também sambando Isso muitas vezes é raro, jogando o corpo de passistas Quem de fato tem que ter essa mão no pé Os componentes das aulas também estão sambando e sambando muito bem Então a escola está muito empolgada Ainda tem um público razoável aqui na volta do recuo Aqui no meio, no centro da avenida que nós estamos Então a escola não tem o que reclamar nesse sentido Os componentes estão mobilizados E nas arquibancadas também dá pra ver que tem muita gente curiosa Pra ver essa passagem do apito de ouro Essa aí é a pipoca A pipoca que é uma grande baluagem aqui do nosso carnaval Grande passista Passista na Vila do IAPI Foi passista do Bambas da Orgia E hoje ela coordena uma aula de passistas lá no Bambas da Orgia Pipoca já desfilou em Uruguayana, na Ilha do Maduro Então a pipoca é uma grande lançarina aí Grande baluagem do nosso carnaval A mulher, ela foi a primeira Ela é a primeira mestre de bateria feminino do Brasil Não existe nenhuma mestre de bateria no Brasil A Alessandra foi a primeira lá no Fidalgo Há alguns anos, acho que foi em 2001 Ela começou a ser a primeira mestre de bateria Então a Alessandra é a primeira mestre de bateria do Brasil Eu conheci a Alessandra quando ela tocava ainda na bateria da Leiboldina Junto com o mestre Tarol, que eu já vi ali na bateria O mestre Tarol vem ensinando com ela lá O mestre Tarol tem um grande baluagem com o mestre de bateria na Imperatriz Onde ela é a ritmista Hoje ela é a mestre de bateria E o mestre Tarol, eu vi ele cumprimentando ela no começo de desfile ali E também tem outro baluagem que eu vi juntamente na harmonia Que é o Negri Zolino Que o Flávio Barulho desfila comigo junto no meu carro som ali É um grande irmão que eu tenho porque ele é meu irmão de sã E um grande pessoa Aí, Negri Zolino passando na tela Esse homem tem história Ele tem muita história no carnaval Agora eu sou chato No casamento Prosperidade vai trazer Que a minha vida florece O senhor é cultural Maravilha! É festa É carnaval É pragar Mas o arroz O prato principal Está de uma celestial O meu amigo O senhor é cultural É festa É carnaval É pragar Mas o arroz O prato principal Tá de fazer Desde a É dos meses O cão Os componentes cantam Existe o Samba Herredo Boa do Papel Então o Samba Herredo Boa do Papel É aquele que Todo mundo Que a escola canta na avenida E o Lapito de Ouro Vem cantando o samba Então o Samba Herredo Ele pegou Ele flui bem Então agora resta a gente saber Se até o final A escola mantém se pique Mas pelo que a gente já viu As pessoas vêm cantando Vêm sambando E está de parabéns o Lapito de Ouro O Lapito de Ouro Já aqui na Copa da Ouro Só foi campeã Quem sabe Aqui no Lapito de Ouro Não possa ser E dizem que o arroz dá sorte Tanto é que a escola Vai trazer aqui no momento Na quinta aula Os noivos É comum nos casamentos Também jogar arroz Os noivos Recém-se casados Como os pão de sorte Vamos ver se vai dar sorte Para o Lapito de Ouro Também hoje O Lapito de Ouro O órgão e a Maria O Maria O Maria O Flamão O Flamão O Flamão Ele começava muito diferente Ele era do invés do sol Estava com a Jérrica Há muitos anos Então, ele dá muita segurança para a menina que é jovem, mas é... O volume, ela é leve, a gente sente que a porta-bandeira está evoluindo, tranquila, porque as chuvas são leves, então ela está dando aquela fluidez. Os dois casais, na sala porta-bandeira, estão com as fantasias bastante volumosas, com a segunda forma, com as fantasias espatosas, com as vezes. É, bom e moda, mas leve. A contribuição. Os dois casais privados são a nossa palavra para a menina, com as fantasias que tentam utilizar. Temos trığ est nuanced, sé alegras é sobre o ex� поhym, os dois dos cobr frais, se liberam e ouvirem para tentar. Música 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 Música